Olá, meus parceiros, minhas parceiras, muito bom dia aí a todos. Antes de começar, dar os palpites aí pro dia 25 de outubro de 2016. Mandar um abraço pra galera que tá sempre sintonizada aí no canal, sempre dando apoio aí ao grupo Ganhar Sempre. Forte abraço aí ao Gildásio Ferreira, ao Eudes Nelson lá de Alagoas, meu amigo Osmar Pedro, ao Hélder Silva lá de Queimados, no Rio de Janeiro, a Socorro Ramos lá de Cachoeira, de Itapemirim, meu amigo Aroberto, também o José Carlos Rocha lá de Aracaju. Um abraço aí pra cambista Elenice, pra Maria Lúcia lá de Natal, que tá sempre ligada aí conosco, para o Inácio Souza, para o Marcelo Gouveia, para o meu amigo Aroberto, para a Vanessa lá de São Paulo, para o meu grande amigo também Leandro Lima, que tá sempre comentando aí no canal, o José Rivando, o Fabiano Sabino, o Regis Oliveira, um abraço também pro Anderson Bernardes, grande Caledri, que tá sempre aí comentando aí também no canal, um abraço também pra minha amiga Aninha Loyola, essa aí é toda a galera que tá sempre sintonizada aí conosco no canal, ok? Então vamos aí aos palpites do dia 25 de outubro de 2016 do grupo Ganhar Sempre. Bistos da tabela principal aí, coelho, cavalo e elefante, galo, gato e jacaré. Vamos agora à tabela auxiliar, tá aí ó, cobra, cabra, camelo, cachorro e carneiro, tá aí ó, dígito para montar centenas, tá aí ó, quatro, cinco, meia, e o bicho do dia é a vaca. Tá aí os palpites para o dia 25 de outubro de 2016. Boa sorte aí a todos!